Olá amigos, aqui eu sou o Matheus Chipurso, do canal Siquiatão. Ontem já falamos a respeito do tema do politicamente correto. De como politicamente correto é algo que destruiu a inteligência, não apenas do povo brasileiro, mas das crianças de modo geral. Da minha geração ela já destruiu muitas, né? Isso não teria chegado ao nível que chegou, não só no Brasil, mas também em outros lugares do mundo, como os Estados Unidos, mas principalmente no Brasil, se não fosse pela ajuda dos evangélicos. Porque os evangélicos foram quem sempre quis censurar tudo, não apenas em nível institucional, por exemplo, com a bancada evangélica, por exemplo, o Magno Malta, né? Ele e o trabalho da bancada evangélica sempre apoiaram os trabalhos dessa gente do Instituto Alana, querendo censurar tudo, tudo que passava na televisão, né? Porque tudo seria supostamente o demônio, quando também a nível individual, né? Que é clássico o caso do pai evangélico, que não deixa o filho ver praticamente nada. Não pode ler nenhum livro, não pode assistir nenhum filme, não pode ouvir nenhuma música, não pode assistir nenhum desenho animado, porque tudo é do demônio, porque tudo é do capeta, né? Essa pessoa aqui não pode ver nada, não pode ver nada disso. Quando ela cresce, ela vai, primeiro, virar uma pessoa, né? Com raras exceções, mas geralmente ela irá se tornar uma pessoa sem imaginário, sem imaginação. Incapaz de ver tudo, de ver o que não esteja na sua própria frente. Em segundo lugar, porque ele vai virar um frouxo, porque ele acha que tudo é... Ou porque tudo é... Como ele não viu que tudo era do demônio, né? Achava que tudo era do demônio, ele acha que essa falta do imaginário é algo absolutamente prescindível. Então, ele vai... Então, ele vai... Ele vai menosprezar isso, né? E ele vai buscar o quê? Vai buscar expressões... Inócuas para se divertir. Vai buscar exatamente as coisas do politicamente correto. Vai buscar, por exemplo, este seriado, os imbecis da Netflix, isso é a cultura que ele vai ter. Isso é essa a cultura que ele vai ter. Então, no Brasil, o protestantismo foi o maior aliado politicamente correto. Fora a formação do cara, né? O cara vai ficar... Vai virar um jujupa, que acha que tudo é ofensivo, que tudo... Que tudo é besteira, né? Que tudo é algo nocivo. Vai achar que todas as coisas são nocivas. Isso vai ser algo... Destruidor para a vida dessas pessoas. Ele irá educar, sim, as próximas gerações. Irá criar uma geração de jujubas. Mas o protestantismo, ele é um agente indispensável politicamente correto, né? Tanto que, por exemplo, ao invés de ter um calendário... Eu não falo todas as igrejas, obviamente, mas principalmente essas igrejas menos sérias, né? Já notaram que o calendário dessas igrejas, ao invés de celebrar as festas eclesiásticas, as festas cristãs, Você lembra? As festas cívicas... Cívicas... Celebram, por exemplo... Dia Internacional da Mulher... Substitua... O dia de não sei o quê... Os feriados cívicos... Passam a colaborar em campanha de prevenção de câncer de mama, câncer de próstata, câncer de não sei mais o quê... Eles passam a se associar ao simbolismo cívico. E no caso dos TJs, é pior ainda, né? No caso dos TJs, aí é que o negócio complica mesmo. E, claro, nós, católicos, temos que admitir a nossa parcela de culpa, porque as beatas, né? Também fizeram um excelente trabalho em catalisar o politicamente correto, restringindo de toda maneira o imaginário das crianças. E a criança, quando adulta, já que não pode se divertir com as coisas que, na verdade, são inocentes, vai procurar as coisas que realmente são depravadas. E isso no momento em que os seus pais não puderiam mais olhar para eles. E o resultado vai ser uma geração, outra geração de jujubas, né? Outra geração de jujubas. Quase toda beata é cheia de filhos problemáticos. Por quê? Porque a criança, quando era pequena, não podia fazer nada. Aí, quando ele cresce, meu amigo, já que ele não pôde se divertir com as coisas inocentes, ele vai procurar tudo o que não presta. Vai procurar tudo o que não presta. E ele vai virar esquerdista também, né? Porque ele vai passar a pensar que tudo é ofensivo. E assim ele vai criar os seus filhos da maneira mais idiota possível. A cada dia eu mais me convenço que a luta é pelas crianças. Porque no momento em que as crianças vão ao declínio total, no momento em que as crianças passam por uma infância torturante, e o Brasil é talvez o país que tem mais desprezo pelas crianças, no momento em que a vida das crianças, em resumo, é um tédio sem fim, não existe mais salvação. Não existe mais jeito. Nós podemos nos preparar para um Brasil todo deformado. Pois um forte abraço a todos e até lá. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, coloque a sineta e dê um like. Um forte abraço a todos e até lá.